Paz e bem, duas práticas são fundamentais para quem é meditante da Efram, a prática diária e a prática semanal. A prática diária meditar duas vezes a cada dia, a prática semanal a cada semana participar do encontro de sua escola local. Quem medita a cada dia ama mais a sua escola, sente falta dela e deseja participar dos encontros semanais. Quem participa com fidelidade dos encontros semanais fica mais fortalecido para continuar a prática diária. Essas duas práticas são as duas colunas que sustentam e dão firmeza à escola local.